Fala aí galera, beleza? Então, hoje estou passando para falar com vocês aqui a respeito desse novo passeio que eu vou fazer, né? Então, eu vou sair do camping e vou até o Centro Antártica para mostrar para vocês mais detalhes, né? O Centro Antártica já existe já há um bom tempo, né? Porque a Nova Zelândia tem uma base lá na Antártica, então, quer dizer, ela acaba tendo que disponibilizar material, gente... Então, esse Centro Antártica foi criado para os pesquisadores, né? Trabalharem lá e também como local para que as pessoas possam vir conhecer, né? E antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar com vocês, é não esquecer de ir no nosso canal, no YouTube, né? E se inscrever lá, deixar o like e fazer um comentário daquilo que você quer conhecer. E também nós temos nossas redes sociais, que estão aí, né? Indo super bem também, como o TikTok, Facebook, Instagram e também o Kawai. Tá, liu galera? Então, até mais aí. Não esqueça de se inscrever e tamo junto. Um grande beijo para vocês e até mais. E aí Então, galera, estamos chegando aqui no Centro Antártica agora. Aqui atrás está a Força Aérea do Centro Antártica, que leva o pessoal lá para a Antártica. Leva o pessoal e material também, né? Faz da parte toda logística aí. Aí está a base, né? Da Antártica, da aviação. E aqui a gente chega no Centro de Pesquisa da Antártica para mostrar para vocês hoje aí o que tem dentro, né? Nesse começo a gente já chega aí com os carros de neve, né? Que transporta as pessoas lá na área. Prendi a bicicleta ali já, ó. Tudo no esquema. E vamos agora conhecer. Centro Antártica Center. Então, aqui a gente começa aqui pela propaganda, foto, né? Aqui já de cara, já com uma pessoa, né? A pessoa não, uma do boneco. Com trenose, aqueles trenoses super antigos, né? Olha aí que legal. É como se eu estivesse passando lá, ó. Uhul! Então, aqui são as famílias do Pinguins, né? Que vivem na Antártica. Vamos lá, aqui é um maori, né? Alteroa. Aqui falando mais sobre pinguins. A gente pode fazer diferença, né? Porque olha só a poluição que faz, né? Então, plástico, coisa de cerveja. Todas essas paradas acabam meio que indo para o mar e poluindo e acabando matando os animais. Se lembra, 3D, né? Ó a clínica aqui na mão. Mas dá para ver a diferença, né? Então, vai ser meio difícil filmar para a galera aí, né? Que é um cinema 3D. Mas vamos ver que a gente consegue aí. Caramba, parece que está dando um navio, gente. Caraca! Caraca! Valeu! Agora mostra como se fosse o impacto dos icebergs, né? E aí vai mostrando a chegada, né? Isso aqui é um simulador como se fosse uma aeronave, né? Então, ali o vídeo mostra ela chegando na Antártica, né? Ele está falando sobre os três tipos de aeronave que eles voam para a Antártica, né? E agora eu vou lá conhecer a piscina dos pinguins, valeu? Continue aí com a gente aí acompanhando e vamos que vamos, galera. Até mais. Até daqui a pouquinho. Então, estamos chegando aqui na piscina dos pinguins. Eu acho que deve estar fechado ainda, né? Está fechado mesmo. Não está aberto. Mostra aqui os tipos de pinguim, né? Que tem aqui. E aqui se você desce para a parte que você tem o visual debaixo da piscina, né? Então, aqui você chega em uma área, você vai descendo, né? Até chegar como se fosse um aquário, né? Está sem pinguim hoje aí na área, né? Uma pena. Estou tudo dormindo. Galera, a sensação de frio aqui é de menos 18, menos 21. Menos 16 agora, olha lá. Caramba. Terminando aqui, então, agora eu passei nessa câmera de tempestade, né? Então, galera, esse painel aqui fala sobre o Tratado da Antártica, né? Então, é um tratado entre 40 países, nações. São essas aqui, ó. Argentina, Bélgica, Nova Zelândia, Rússia, França, Chile, Japão, Noruega, United States of America. Brasil está aqui, ó. Em maio de 1975, o Brasil entrou, né? E aí que eles mostram mais ou menos que cada país, né? Faz ou ajuda, né? Ou proporciona ao Brasil aqui, ó. Isso quer dizer, é todo mundo preocupado com a Antártica, né? Preocupado com as coisas que podem acontecer lá, centro de pesquisa. Né? Tem tudo mais. Acabei batendo aqui. Pareceu uma porta, mas não era nossa, sem óculos. Acabei batendo. Ah, esse tal de cego é uma desgraça. Ali estão os cachorros, ali, ó. Aqui, irado. Olha lá. Olha esse pequeno homem aqui. Aqui são os simuladores. Tá mostrando aí, ó. Você vai rodando, vai mostrando. Aqui são os trenóis antigos, junto com os seus... Essas motos de gelo, né? Snowmobiles. Aqui é aqueles trenóis. Barraquinha. Tipo de pinguim. E aí vai. Quem estiver em Christchurch. Ou quiser conhecer também melhor o centro, é só entrar aí no site da Antártica Center. E você vai conseguir ter melhores informações. Então, estamos juntos aí. Saindo. Mais uma missão cumprida. E é isso aí. Obrigado a vocês aí por estar acompanhando. Mais uma missão. E vamos para outra missão agora. Vem comigo. Uh!